Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, que ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, que ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu Ninguém não viu quando a janela abriu Abraçado com meu bem, vamos pro salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom Abraçado com meu bem, vamos pro salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom É bom demais, um beijinho no salão Nós entramos casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Nós entramos casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha É bonitinha, nós beijamos na cozinha Despedido o meu beijinho, a janela fechou Fui embora chorar, meu amor chorou Despedido o meu beijinho, a janela fechou Fui embora chorar, meu amor chorou Chorou, 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 chorou Chorou demais, meu beijo chorou Ai, que coisa linda demais Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, que ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, que ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu Ninguém não viu, quando a janela abriu Pois é linda demais E o fandango tá formado Oh, 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 essa é do nosso tempo As mocinhas da cidade E são bonita e dançam bem Mas as mocinhas da cidade E são bonita e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me casse com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados morenaça Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Oh, 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 é linda demais Fui na casa da morena Pedir água pra beber Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é sede não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Eu não é sede não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Vagadinho a gente vai fazer Tirando os retratos Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Quando ele souber das fazendas Do Valdir Paz Lá no chão De Rondônia Aí tudo fica mais fácil Pegando mais um sucesso aí Uma fazenda povoada Uma viúva pertencia Quadrada e seis maria Mas tudo veio atirado Alguns capão de mato Serve de abril de inverno Onde se tirava o cerro Pra tomar os alamorados O terreno de galinha Carijope na descenda Por baixo do arvoreto Havia alguns cabritos Uma invernada grande Um lajado O salão meio Onde parava o rodeio Era um chapadrão Recordar o grande sucesso Desse que foi o rei do baile E deixou muita saudade Grande porca E o gaitaça do Zé Porquê O lindô de seis galdérios Mandado dos quatro vezes Pra falar do casamento Na estância cê chegou Já de primeira vista Dorei Encontrou com ela E acabaram numa cela No petiço machador Convidador pra sala Onde foi bem percebido Pois o chapéu no cabide Num gesto muito boninho Logo eu fui lá pra cozinha Lhe oferecer um pastel Também tinha pão com mel Café preto e rolo frito Mas eu nem te conto Que lá pela madrugada Tinha uma canha Daquela no capricho Mas era só pra diretoria Foi por que as paredeadas Logo entro no assunto Casar e viver junto Que estaria disposto A frita ela disse A ver duas precisão A fazenda é de patrão E eu preciso nem custo Pois ali E no mês de junho Vamos estar lá em Cuiabá Uma casa deixou chamada Calpão Vamos estar também em Nova Mutu Uma região onde tem muito gaúcho Investindo, investindo, colhendo soja E ganhando dinheiro Botou a fazenda em Morte Já não tem o que fazer Se associou no CTG E se encrosou pra ganchada Quando roncava a gaita A viúva tava pronto O índio soltava a ponta Numa rancheira aplaudiado O índio, o índio velho é dessa esquera do Fandanga Meu amigo Luiz Luiz Paulo Opa A moda tá boa, não tá? Mas meu Deus do céu Coisa linda Melhor que um shot É cinco Cinco Melhor ainda Botou a fazenda em Morte Já não tem o que fazer Se associou no CTG E se encrosou pra ganchada Quando roncava a gaita A viúva tava pronto O índio soltava a ponta Numa rancheira aplaudiado Só quem tá feliz Não gritam aí Só quem tá feliz E tá chegando mais um sucesso E tá chegando mais um sucesso E tá chegando mais um sucesso Não te jato Aí fica junto Que contigo eu Me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem, vai lá Vem dançar Solte o corpo Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher De beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica no outro Por favor Não de jato Aí fica Aí fica junto Só não é bom Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem, vai lá Oh, vem, vai lá Vem dançar Solte o corpo Vai lá O amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora E tá chegando mais um sucesso Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração Coração Os arrumados Com um mundão De solidão Eu juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor Esse amor vai me matar Sou um passarinho Que voa Querendo voltar pro ninho Na escura e tanta noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Aonde? Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo E aí? Se você ama Perdoa Sou um passarinho Que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de oito pessoas Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa De mais, de mais De mais, de mais De mais, de mais Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Um grande amor na vida eu preciso encontrar E me entregar E me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL